Olha o Celtinha Super 2006 Flex por R$18,900, preço bom, você viu? R$18,900, aqui ó, na São Pedro Veículos. Vamos mostrar agora aqui o Gol G4, esse aqui é o Geração 4, quatro portas, metálico, R$2006, também R$18,900, R$18,900. Corre pra mostrar que esporte aqui, meu, EcoSport e promoção é a XLS 1.6 completinha, a com kit gás essa aqui, hein? R$27,900, R$27,900, na oferta São Pedro Veículos, aqui na Vampré 768, telefone é o 3441-5470, 3441-5470, oferta São Pedro Veículos.